Tá querendo me pegar de jeito Tá querendo me encher de beijos Tá querendo me levar pra sua casa Fazer amor comigo até de madrugada É só chamar, chamar que eu vou Você é minha voz aí, eu sou seu beija-flor É só chamar, chamar que eu vou Todo mundo sabe que eu sou seu amor A nossa história acabou já faz tempo Mas eu não sei te esquecer Seu coração está preso nesse sentimento Tudo me lembra você Tem que falar por aí que ainda me ama Que meu lugar em sua cama ninguém toma Ainda tem o seu jeito Tá querendo me pegar de jeito Tá querendo me encher de beijos Tá querendo me levar pra sua casa Fazer amor comigo até de madrugada Tá querendo me pegar de jeito Tá querendo me encher de beijos Tá querendo me levar pra sua casa Fazer amor comigo até de madrugada É só chamar, chamar que eu vou Você é minha voz aí, eu sou seu beija-flor É só chamar, chamar que eu vou Todo mundo sabe que eu sou seu amor Sei que fala por aí que ainda me ama E meu lugar em sua cama E meu lugar em sua cama ninguém toma Ainda tem o seu jeito Tá querendo me pegar de jeito Tá querendo me encher de beijos Tá querendo me levar pra sua casa Fazer amor comigo até de madrugada Tá querendo me pegar de jeito Tá querendo me encher de beijos Tá querendo me levar pra sua casa Fazer amor comigo até de madrugada É só chamar, chamar que eu vou Você é minha voz aí, eu sou seu beija-flor É só chamar, chamar que eu vou Todo mundo sabe que eu sou seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto